Esse livro que você terminou, recentemente, que você me falou, que você... Não, eu descobri que eu fiz uma revisão nele, pega aí pra mim, meu bem, A Disciplina do Amor. Aqui. Eu descobri que é o meu melhor livro. É? É uma reedição, revista, eu fiz uma... ficou ótimo, é o meu melhor livro. É mesmo? Desculpa. Você não... quando você tiver a idade avançada minha, você vai também fazer uma relação, seus maiores amores, seus maiores... porque aí a cabeça tá boa. Passou o tempo? Aham. Esse é o meu melhor livro. Esse é o melhor. Gofredinho pediu pra você dar o nome aos bois, não foi isso? Aos bois, tirar as datas. Mamãe, o que é isso? Por que... por que... P, E, E... Por que não Paulo Emílio? Por que H, H, por que não Ilda Ilse? Dá o nome aos bois. O leitor quer saber. O leitor quer saber. E por que essas tantas... tantas datas. Datas. Não tem tantas datas. Dá os nomes, fica outro livro. Ficou outro livro. Ficou outro livro. É. É o livro que eu prefiro. Que legal. Muito bonito, né? E como foi revisar a sua obra toda, voltar toda a sua obra? Olha, o meu editor, que é o Luís, da Companhia das Letras, é muito bom. E eu, então, os livros antigos, os bem antigos, Juvenilidades, desapareceu. Aqueles lá atrás. Bobagem. A minha obra começa, segundo Antônio Cândido, a partir da... A partir da... Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra. Está aqui a data. Depois disso, me esqueçam. Sabe os amores que você tem na sua adolescência? De repente vem um violento. A partir daí, o resto... Não, né? É como a vida real. Verdade. E quando você voltou a ler, os personagens voltaram para você? Porque você fala que... Isso houve uma coisa muito impressionante. Eu estava na chácara do meu irmão, em Barra de São João, distrito do Rio de Janeiro. Estava lá, terminando as meninas, o romance. E aí, quando eu terminei o romance, comecei a chorar, né? Porque tanta luta, tanta coisa, querido, vira tanto. Comecei a chorar e, de repente, tive uma visão. A personagem, a Ana, que o pessoal chamava de Ana Turba, Ana Clara, sentou no meu colo e disse, eu vou-me embora. Mas eu vou voltar. Mas eu vou voltar. Isso foi uma alucinação. Madrugada, eu estava terminando o livro. Aí ela disse, mas eu vou voltar. Eu disse, você vai voltar? Sentada no meu colo. As personagens também voltam. Eu vou voltar. Como é que você vai voltar? Você vai descobrir. Olha só. Aí eu comecei a chorar, meu irmão dormindo, todo mundo dormindo. Aí acordei, acordei, saí daquele dia. E meu irmão veio, o que aconteceu? Eu estava chorando. Eu estava me despedindo das minhas personagens. Elas estavam indo embora e vieram sentar no meu colo para dizer adeus. Ele disse, você enlouqueceu, meu irmão disse. Eu disse, não, é verdade. Adeus. Mas nós voltamos. Algumas transfiguradas e tal, como na vida real.